No dia 18 de dezembro foi um dia muito especial para a família Renascidos em Pentecostes. 24 pessoas, num clima de muita emoção e sensação de sonho realizado, fizeram os votos de consagração para o terceiro elo da comunidade. O terceiro elo é formado pelos membros Aliança e hoje a comunidade Renascidos em Pentecostes, no terceiro elo, ganha 24 novos membros. Esses novos membros que receberam a medalha, símbolo da consagração do carisma Renascidos em Pentecostes, trouxeram muita alegria no coração do padre Moacir Anastácio, em ver o crescimento da comunidade. O coração do fundador nesse momento realmente se alegra, e se alegra muito porque aos poucos a vontade de Deus vai se espalhando, vai se cumprindo e a comunidade vai crescendo. Então, graças a Deus, com alegria acolhemos esses novos irmãos para viver o carisma Renascidos em Pentecostes, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. No segundo elo, a festa não foi diferente. Alguns membros renovaram os votos, na expectativa de uma consagração definitiva. E houve até quem fez os votos pela primeira vez. Foi muito importante para mim fazer esses primeiros votos no carisma Renascidos em Pentecostes, na espiritualidade de Pentecostes. É uma graça para mim, a graça de Deus na minha vida, na minha história, o chamado de Deus que se confirma hoje. A celebração presidida pelo padre Moacir Anastácio e padre Carlos Alexandre foi também em dedicação à inauguração da capela Nossa Senhora da Primavera. O povo já bebe desse desejo do coração de Nossa Senhora e eu também tenho bebido também dessa experiência com Nossa Senhora da Primavera. E tendo uma capela dedicada a ela, também é um motivo para atrair o povo para peregrinar no centro de evangelização, que também já tem diversos outros aspectos de beleza espiritual por meio da arte, por meio da construção, por meio de tudo isso que Cristo está fazendo neste pedacinho de Brasília. Então Nossa Senhora da Primavera daqui para Brasília vai lançar flores de esperança, de alegria e diversas outras graças que ela tem derramado e continua derramando no nosso meio. Diante de tanta graça vivenciado nesse dia, a palavra especial dos formadores, daqueles que têm se dedicado incansavelmente pelo crescimento do carisma renascidos em Pentecostes, se chama fidelidade e perseverança. Nessa alegria, nesse clima de festejo, de júbilo que nós rogamos a Deus e pedimos a graça da fidelidade, da perseverança na vocação, no cumprimento daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, que é a nossa missão.